Meu povo, hoje eu vou revelar mais um dos segredos das confeiteiras É a massa profissional, a massa mais maravilhosa do mundo para cupcake Essa é uma massa extremamente barata, leva apenas um ovo É muito rápida de fazer e o seu cupcake fica maravilhoso Não fica aquela massa deformada Então pra você confeitar, gente, é simplesmente espetacular Rende aproximadamente 18 unidades de cupcake Não perde essa dica, mulher Tem muitas confeiteiras que cobram pra ensinar tudo que eu tô revelando aqui de graça Então aproveita e segue aqui logo esse perfil pra mais dicas Curte também o vídeo e compartilha aí com o pessoal Vou adicionar duas xícaras de farinha de trigo Uma xícara e meia de açúcar, pode ser o cristal refinado Meia xícara de chocolate em pó, 50% Tô utilizando a xícara de 240ml Eu tô aí fazendo no bol da batedeira e utilizando o batedor da batedeira Mas eu vou fazer tudo na mão, tá gente? Não precisa de batedeira nem de liquidificador nessa receita Então aí eu tô misturando bem os ingredientes secos E agora vamos começar a adicionar os ingredientes líquidos Mas antes, vamos adicionar mais meia colher de fermento em pó E uma pontinha da colher de bicarbonato E agora mexe mais um pouquinho Vou adicionar um quarto de xícara de óleo Um ovo Uma xícara e meia de água morna Aí você mexe tudo bem direitinho Pra dissolver e deixar uma consistência bem uniforme Agora eu arrumei as forminhas de papel dentro de outras forminhas de alumínio Pra ficar melhor na hora de assar Pode ser forminha de empada O tamanho da forma de papel que eu gosto de utilizar para cupcake É o tamanho zero Agora eu vou colocar as massas dentro das forminhas Não pode encher muito, tem que deixar mais ou menos um dedo Agora leva pra assar em forno de mais ou menos 200 graus pré-aquecido Olha aí gente, que coisa mais maravilhosa esses bolinhos Crescem de maneira uniforme Fica simplesmente perfeito Eu posso garantir pra vocês gente Que essa massa é maravilhosa É uma delícia É bem fofinha, úmida E olha aí que coisa mais linda esse bolinho Imagina aí esse bolinho agora todo decorado Olha só como fica lindo Então gente, aproveita aí essas dicas Aproveita aí esses segredinhos Curte bastante o vídeo E eu vejo vocês no próximo Beijo